É, vamos lá, vamos lá, pelo menos eu vi uns 4 e 5 lá, mano. Olha esse carro, mano. Pula essa porra aí, velho. Mas esse aqui não vai ter bom não. Ah, não, não, túnel não, túnel não, túnel não. Por quê? É alugado, é alugado, né? Então túnel. É, alugado esse aqui. É, pode tunar então, que eu acho que sai. Não sai, Luiz Paulo? Sai, sai. Pode tunar. Meu Deus. Nada, eu vou cair em pé, pode ficar tranquilo. Meu Deus. É, em pé foi. Você tem menos... Ah, né? Ai, mano. Tu vai lá amanhã, o Beno já deu um cascudo nele. Vou, pode passar aqui. Tá. Mano, eu tô precisando dar umas limpadas aqui, viu? Que ano, conhecer? Toda vez que eu pego isso aqui, eu lembro da parte. O que é? Meus drives, minhas coisas, tá tudo... Você perdeu o jeco do espalho, tá aí. Ele que é o técnico, que sabe de tudo. Novo espalho, podia dar moral, viu? Quem chega lá falando que é de manchar esse carro aqui, mano? Eu tinha um Team Viewer aqui pra ficar à vontade. Essa bomba. Deixa eu dar um jeito. Só mandar mensagem. E aí, vocês querem pegar entrando lá dentro, indo lá pra baixo direto? Olha que é. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver, eu tenho um plano. A gente entra de boa. Deixa dele ir lá. Dá pra ir por trás também, viu? Watch the plane, watch the plane. Ó, passa. A gente chega, a gente desce lá, deixa a caminhonete com eles. Aí vem a hostilidade. Se eles for, eu explodio a caminhonete que tem uma C4 nela. Ó. Ai, mano, que porra foi essa 4 horas de bagunça insana, mano? Nós estamos há 4 horas aqui. É, eu estou a 11. É, eu estou a 11 fazendo isso aqui, amigão. Isso que é uma verdadeira baguncinha, mano. Vovó. Meu Deus. Mano, é a aranha. É a aranha. É a aranha em terceira, é a aranha em terceira. Ah, tá. Pô, no maior tempo por que não tem isso lá. O que? Tem. Não, aqui tem, pô. Aqui aparece as... Hum. Eu vejo os no avião, do nada. Ai, mano, meu Deus do céu. A cena dos de repórter não consegue sair da minha mão. É, eu pensei que era outra coisa. Do nada foi... Mano, quando a porta começou a correr tanto, que eu falei assim, mano, cadê o carro? Ele falou, corre! Mano, foi engraçado, gente, começou a ser pocado e aí a... Todo mundo correndo. Eu pensei que tinha sido a polícia, não. Pensei que era outra coisa. Caralho, foi muito difícil de uma vez. Não, mas aquilo ali era o mesmo policial que morreu pra gente. Não tinha como não, velho. Era o mesmo cara da casa. Acho que ajudaram eles, eles já levantaram. Olha ali, eles, ali. Foca eles. Foda-se. Mano, pior que eu fiquei só o fiapo. Ó, tem gente aí, acho que só tem esses aí, esse papo é... Opa. Cadê o RC? Eu não deixei nada pra ficar do lado dele, seus burros. Quer dizer, você entendeu? Mano, a gente tá tipo investigativo aqui, tá ligado? Nem entrou aqui, não tá nem aí. A gente só vai entrando, aí os caras não vão lá nada. Caraca! Opa! Tem gente pra caralho aqui, hein? Nossa, o Jeep. Ai! Opa! Já tira. Já tira, já tira. Deu tiro, Ken? Não, já tira o Jeep. Nossa, calma. O que é, Ken? É, não tem ninguém aqui. Então vai subir? Não é, ele é... Não, ele é nossa... Esse carro é o carro bombopô, tem que levar. Ué, aqui é o quê? Não sei, não abre essa porra. Então vambora. Só tem três? Não, tem... Mano, tem um, dois, três, tem quatro carros, eu acho. Bora, 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 Matuê. Ah, Matuê ficou, gente. Cadê o Matuê? Tava aqui no canto direito, aqui, ó. Anda mais. Ué, tá aqui. Porra, desceu, achou que ia ficar aqui, ficou FK, certeza. Porra. Pegando a colinha. Tá descendo, hein? Oh! Tá no baixo aí, hein? Cai, hein? Opa, rapaziada, tudo certo aí? Então, mano, é o seguinte. A gente tá querendo fazer o desmanche desse carro aqui, porque a gente tá dominando a cidade aos poucos, entendeu? Desmanche? Exato. Como assim desmanche, cara? Desmanchar esse carro aqui. Quanto você fala? Desmanchar, mano. A gente não faz desmanche, não, pai. A gente tá precisando de mandar uma foto pra polícia pra provar pros caras que a gente que manda nessa porra. Tá, mas a gente não faz isso. É, não mexe com... Ué, não é aqui que o RC trabalha, não? RC? É. Não tem nenhum RC aqui, não, pai. Ué, não... E o que vocês fazem aqui, então? Remap. Isso é mecânico, pai. A gente mexe na performance dos carros. E eu acho que na... Na viatura da polícia... E aquelas peças de carro ali na frente é o quê? Ué, a peça de carro que a gente pega da distribuidora, pai. Pra colocá-la nos carros lá em cima. Pra mexer no motor, suspensão, blindagem, tudo mais. Entendi. Entendi. Então aqui embaixo não é um desmanche, não? Não, é só a gente armazenar. Entendi. E tipo... Não sei, tipo, vocês costumam fazer isso em todo lugar, tá ligado, pai? Mas acho que não é da hora você chegar entrando assim, não, tá ligado? Tô conversando aqui. Nem antes. E aí, coronel? E aí, coronel? O que acontece? Coronel? A gente... A gente não tá aqui pra, tipo... Chegar entrando nos lugares. Esse lugar aqui vai ser nosso em breve, entendeu? Esse lugar vai ser de vocês? Vai. A gente tá pra comandar a porra toda. Então, tipo assim... Não é que chegar entrando. A gente chega entrando porque aqui vai ser nosso. Só. Entendeu? E fala pro seu camarada ali atrás que se ele ficar batendo o radinho vai ficar meio hostil pro lado dele, viu? Cadê? Não precisa puxar, mas não, tá ligado, pai? Bate rádio aí, chama todo mundo pra cá. Rapaziada, olha aqui. Escuta, escuta, escuta. Só calma aí. Fica quieto. Faz o seguinte. Todo mundo desce aqui. Os caras pediram pra todo mundo descer aqui, visão? Não faz nada. Pediram não, fala que a gente tá mandando. É pra vocês colarem aqui agora. É pra vocês colarem aqui agora. Desce aqui na MAC, desce full aqui, tá ligado? Os caras tá armado aqui, só fica suave, mano. Só descer aí e não falar nada pra ninguém, visão? Isso aí. Abaixa isso aí, rapaz. Tá maluco? Abaixa. Tá armado? Tá armado ali? Abaixa aqui. Tá armado aqui, na minha frente. Tô aí, né? Precisa dar tiro dando tiro. Por quê? Tem gente armada sua aí, viu, chefe? Como tu acha que isso tá acontecendo? Ninguém tá armado aqui. Então, por que que o meu parceiro tá passando rádio aqui que tá apontando arma pra ele? Não sei. Rapaziada, alguém apontou arma pra alguém aí? Você tá com a faca na mão. Eu tô com faca na mão, não. Ele não tá com faca nenhuma. Ai! Oxe, o que é isso, cara? Quem deu facada? Quem deu facada? Mano, tem uma mina aqui. Bora, 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 bora que vai ficar pegado por você. Seu guerreiro lá atirou, deu mole. Tá maluco? Achei a mina, achei a mina. Mas o que já tá? Precisa o edição não, tá ligado? Precisa não, né? Ainda, atendi. Precisa não, tá ligado. Segunda lá da escada aqui, numa porta secreta, velho. Eu não sei que porra é essa, não. Mano, ele bateu a rádio aqui e falou que os caras vão cooperar. Então, a gente vai ficar aqui na parte de baixo. A gente tá suave, a gente tá suave. Ele vai bater outro rádio aqui falando pra rapaziada dele colaborar. Porque, aparentemente, ô camarada, tem um amigo seu aí correndo, entendeu? E com arma na mão, você pode bater o rádio de novo aí? Ô rapaziada, quem que tá armado aí que aponta a arma pros caras? Se tiver alguém que tiver armado aí, que aponta a arma pros caras, não é pra fazer nada. Vamos ficar suave, vamos colaborar com os caras aqui, tá ligado? Consegue me ajudar aqui, velho? Beleza. Aí mesmo, aí mesmo. Tapete. Vocês vieram fazer o que aqui, paizão? Dominar. Tem nome em vocês? Tropa da Tokia. Tropa da Tokia? Tokia. Visão. Tá rindo, moça? Não, mas eu só perguntei Tokia. Tokia ou Tokia? Tokia. Tokia. Rapaziada, chega aqui na mecânica, pode ficar aqui em cima mesmo, tá ligado? A gente tá subindo. Aí, agirma essas porra aí, mano. Tá maluco. Meu Deus do céu. Desceram, galera. Se subiram, desceram. Que que foi isso? Sombendo, subindo, subindo. Rapaz, subiu pra descendo aqui, que não tava vindo aqui, velho. Que carro é esse aqui? Qual é o tu, paiz? Falou comigo? Que carro é esse aqui? Cadê eles? Tirar essa bomba. Só tá vocês quatro aqui, é? Tem mais gente aí. Tá pra chegar, cometeu. Tá chegando, tá chegando. Eu quero todo mundo aqui, viu? Wesley, tá por onde, pai? Tá por onde? Tá, pode entrar aqui. Entra na mecânica e não pode ficar de boa, tá ligado? Entra de boa. O GG é nosso, viu, rapaziada? Todo dominado. Caralho, mó bundão! Quem que é aquele ali que tá de vermelho? Buzinando pra quem? Buzinando pra bandido? Pô, doidão. Sei quem não, tá ligado? Eu sou o Luke Vício. Tu trabalha aqui? Não, vim entregar o carro pra eles que eu roubei. Que eu sei o quê? Que? Você roubou o carro pra quê? Eles desmancham o veículo aqui? Sai do carro. Calma, calma, filho. Sai do carro. Desce, 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 filho. Não, pai. Roubei o carro deles e vim devolver. Ah, entendi. Eu quero ver como é que é a cobrança deles, então, já que você roubou o carro deles. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ninguém vai sair de perto, porra. Vai ficar todo mundo aqui pertinho. Quero ver a cobrança deles em cima do roubo que você roubou. É de quem esse carro aqui que ele roubou? Faz ideia, chefe. E aí? Porra, esse carro aqui é um Subra? Que porra é essa? Ué, e aí, mano? Você falou que roubou o carro dos caras e ninguém aqui tá falando que... O carro é deles? Então, mano. Os caras estavam atrás de mim, tá ligado? Muita gente. Aí eu vim devolver o carro. E aí? Corresponde? Tem gente atrás de você, mano? Aham. Um cara de branco assim também, Lourinho. Mas o cara tava de branco e ele tava atrás de você, mano? Aí você vê aqui dentro ainda? Aham. Mano, desgraçado, Binho. Que que nós vamos matar ele? Teve festa aqui? Teve festa hoje aqui, pô. Hoje? Hoje não, hoje não. Você tá errado aí. Tá mandando dois papos no bagulho? Hoje é. Eu vou esperar vocês se resolverem aí, viu? O único carro desse modelo que tem aqui na mecânica é laranja e é meu, entendeu? Esse carro aqui não é meu não. Tá dando dois papos no bagulho aí. Meu amigo. Você veio fazer aí, qual que é da fita, tá ligado? Cadê o Matuê? Matuê, puxa a placa daquele carro lá no sistema pra ver de quem que é. Puxa aqui, ó. Hackeia aqui a placa. Ou ele é desse papo ou vocês dois que... Ah, tô falando. O carro é roubado, mano. Alguém tá mentindo. Alguém tá mentindo. A gente vai descobrir agora aí pra ver de quem que é. Roubido de um cara que usa roupa branca assim também, igual vocês. Porra, roupa branca você compra na loja, tá ligado? Exatamente. Ah, pode ir pôr, rapaz, mas tô falando a verdade. Tá, mas tu roubou aqui ou é fora? Quem que é John Hunter? Hummm, nem tá aqui mais, mano. É, não. Não é daqui mais. Mas não é daqui a quanto tempo? Há uma semana quase. Se foi, tem um tempo. Mano, então, você falou que veio numa festa hoje e a festa foi ontem. Não, não vi não, não vi não, pai. Teve festa aqui. Teve festa, mas foi ontem, chefe. Não foi hoje, não. E aí, mano? Você vai ter que dar um motivo muito bom pra gente não matar você aqui, entendeu? Ué, mano, eu vim devolver o carro e eu falei, pô. Beleza, mas o todo do carro vai daqui mais. Cara, já fui daqui, olha isso. E eles mesmos falaram. Era daqui, não é mais. Já foi, acabei de falar, já foi. É, mano, então você tá na hora errada, no lugar errado, com o carro da pessoa errada. Cê daí, né? Todo no erro. E assim? Não! Nem mete o louco, hein, rapaz. Então, rapaziada, já tá todo mundo de seus aqui? Positivo. Entendi. A gente tá querendo saber o que vocês trabalham aqui. Pode começar a falar um aí e falar tudo, viu? Por favor. Isso aqui não é trabalho fazendo tunagem. Oxe. Outro delbe? Não. Champuzinho. Que que é isso, cara? Cê só trabalha fazendo tunagem? Eu turno, faço remap, faço sucesso. Faz o quê? Sucesso, com a mulherada. Meu Deus. Cê tá achando que tem alguém brincando aqui? Cê só fazem isso aqui. Cê não fazem mais nada. Só tunagem. Exatamente, só tunagem. Transmissão, blindagem. Isso aqui é uma oficina na barra segunda. Ô, 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 ô. Que que é isso? Cara folgado. Que que é isso, cara? Grosseria é essa. A gente... Que que falou isso aí? Grosseria? Fica quieto aí. Fica quieto aí. A senhora achou que foi grosso? Claro, gente. Poxa. Agora foi ela que falou? Ela não falou porra nenhuma. Agora ela abriu a boca. É sério? Fechou agora a boca. Mais alguém aqui achou grosso? Cês sabem pra quem que cês trabalham? Hein? Quem que é o líder pra responder? O líder não tá presente não, irmão. Quem que responde por ele quando ele não tá? Quem que responde por ele também não tá presente não. E quem que responde quando não tá presente aí? Ninguém. Aí é complicado, né, chefe? Aí cês fazem o que que é? Caixa dois, festa? Não, gente. Só fica aqui dentro trabalhando mesmo. Entendi. Só tem funcionário aqui hoje. Exatamente. Exatamente. Toma o cordão aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, senhor. Rapidinho. Cê tá ligado que a gente todo mundo aqui é uma oficina, né? Tudo legalizado, certinho, tunagem. Pra vocês chegarem aí. Já falaram qual foi a coisa da cola de membro do barulho do Bel que tá pegando aí, não. E pra vocês invadirem aqui alguma porra aconteceu. O que é que pegou aí? Aconteceu o seguinte, que a partir de agora é essa cidade da tropa da Turquia, entendeu? A gente tá bem poucas aqui mesmo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tô aqui. Entendi. Entendi. Deixar o capitão vequinho aí e falar mais aí. Isso. Facebook. Quer dizer, do Facebook. Capitão. Então, vamos lá. Vocês sabem que pra todo funcionário tem que ter um chefe. E esse chefe, ele é funcionário de outro chefe. E esse chefe até chegar lá no alto da pirâmide. Digamos que a gente tá aqui pra ser o alto da pirâmide. E a gente passou em diversos lugares hoje. Pra perguntar se alguém quer contestar essa decisão nossa. Se vocês quiserem contestar, a gente vai dar o direito pra vocês. A gente pode, né, ver se vocês são merecedores. Caso contrário, acho que a partir de hoje a tropa da Turquia que vai mandar aqui. Certo? E como é que você vai saber se a gente é merecedor ou não, meu parceiro? Tu tá fazendo pergunta demais. Tô achando que tu vai rodar já já, irmão. Eu tô achando que ele que é o líder. Ele que representa. Ele tá muito na frente, né? Não, ninguém aqui é líder de nada, meu parceiro. Não, não sou teu parceiro, não, mano. É que é os nomes que eu vou te passar. Queimei a língua, mano. O que a gente pede, hein, galera? E aí? Ele passou dois nomes. Laura e Kendall. São os dois líderes, né? Você sabe que você acabou de fazer um papel de X9, né, irmão? Pela vida dos meus companheiros aqui, velho. Não, não é uma ameaça na vida deles. Ah, não, aí você tá treinando sua mão aí. Que que é isso aí, doido? Uma arma, ué. Você tá tirando esse treino aí, velho. Pra que é isso? Eu tô tirando? Que que é isso que você tá falando, mano? Não, senhor, você tá entendendo errado. O que que eu tô entendendo errado? Até aí, ô. Ô, sai daí, ô, cabeça aí. Esse salmão aí que vai sobrar pra... Você sabe que o capitão, quando ele ficar bravo, o bagulho fica louco. Sim, é verdade. Fica louco. Então, mano, vocês não tão com seus líderes aí. O X9 aqui já passou o nome dos dois. Que X9, cara? Amanhã pode ficar tranquilo que se a gente passar... Vai passar falando aí sobre um funcionário que passa os nomes dos chefes aí. Né? Mas vocês não querem abrir o jogo de que que vocês trabalham aqui. Então agora vocês podem se reunir aí que um vai ter que responder como líder da parada. Porque a gente não vem aqui pra falar com o funcionário. Um vai ter que responder por chefe. Vai ter que tomar a decisão de chefe, dar a resposta de chefe. Se tomar a decisão errada, aí o problema não é meu mais, entendeu? E aí? Quem que vai ser? Se eu tomar essa porra, eu posso passar o moleque lá que X9 ouviu todo mundo aí? Opa, pode. Moleque, é esse aqui? Gostei de você. Vem cá. Você vai ser o líder. Vem cá que a gente vai conversar. Não é você não, é o líder ali. Vem cá. É isso que nós queríamos. Vai deixar eu passar o moleque lá que abriu a língua? E aí, Matu. Ué, vocês não conhecem ele não? Novato? Mas ninguém aqui é piru não, porra. Piru mais cedo, cara. Então. Tem que ver aí que pode ser agente, pode ser polícia. Qualquer um que apertar ele, ele vai sair da Durã, né? Então, isso tá errado, tá ligado? Ó, eu vou dizer bem a real pra tu, tá ligado? Não te conheço, você não me conhece, sacou? Certo. É, não sei qual foi de mesmo que tá rolando aí. Uhum. Então, pra você chegar aí, alguma parada deve ter acontecido. Eu preciso saber somente isso aí. Como vocês sabem, nem a lá de cima, tá ligado ali, dona, nem o braço direito até por aí. Alguém vai ter que tomar o B. Eu nem sei o que vai rolar. Mas como eu vi que tá lá da... Eu realmente só peço isso mesmo, irmão. Porque meu nome podia tá no bolo aí, tá ligado? E eu me fudei junto, sacou? Eu vou te explicar, mas vou te explicar bem resumido. Todo mundo nessa cidade trabalha pra alguém, assim como você também, certo? Eu sei, eu sei, eu sei. Então, pra essa pessoa que você trabalha, trabalhar pra gente, a tropa da Tokia vai dominar a cidade, literalmente. Tudo aqui que vocês trabalham de legal e ilegal, é a gente que vai mandar, certo? Entendeu, entendeu. A gente não vai interromper no trabalho diário, nem nada do tipo, mas quando a gente chegar, você tem que orientar que nenhum daqueles funcionários seus tem que faltar com respeito, correto? Certo, certo, certo. A gente vai mandar aqui. Mas o bagulho é o seguinte, quando chegou os malucos ali, tá ligado? Não, mas se quiser a gente já leva logo pra cima já também, não tem problema não. Aí, tá ligado? Quando chegam os malucos aí pra entregar as paradas pra nós, ninguém faz isso daí não, sabe? É que a gente é diferente, longa história. Entendeu, entendeu, entendeu. Entendeu? Então... É o seguinte, entra dentro daquele carro ali com seu amigo e sai daqui, fazê um favor, mano. Beleza, o pessoal da Band falou pra vir aqui na Element. Não, depois cola, depois cola. Fala daqui a pouco. Valeu, rapaz. Tamo tendo uma reunião aqui. Fala com a galera da Band que daqui a pouco a gente cola lá. Valeu, mano. Valeu. Vai lá, vai lá. Mexicano, você passou a dar errado aqui, mano. Quer jogar lá pra dentro ou vai deixar isso? Ô, mexicano, vem cá. Mas não era HK, caralho. Não, vem aqui, vem aqui. Então é isso. É isso. Agora é o seguinte, mano. A gente vai... Vai ver se vocês estão aptos aí mesmo, entendeu? Nós vamos invadir essa porra. A gente vai largar uma pistola na mão de cada um de vocês e não é essa pistola que você tá imaginando. Não, deixa ele lá resolver com o cara lá. Deixa ele lá. Ele quer resolver com o cara. É, vocês podem ir lá resolver que eu quero assistir isso. Vamos lá. Vamos lá. Quero até ver. Caralho, nós que vamos mandar na porra toda, PC. Vai lá, eu sou frequente. Fala lá, o rapaz acabou de sair daqui, ó. Cadê o linguarudo? Chato, tamo. Ah! Que... Que isso, mas já? Caralho! Quem que matou esse cara aqui? Foi o cara que ia matar ele, mano. O X9. O X9, mas como que ele matou? O X9, dali de trás. Dera uma arma... Matou e foi embora. Dera arma pra ele já? Ele já tinha. Ele tinha uma 5-7. Mas não foi ele que ia cobrar ele? Então, mas ele foi mais rápido. Não entendi. Caralho, os caras atacam, mano. Passa rápido mesmo. Rolou um plot twist aqui, você nem perviu, cara. Plot twist, mano. Ele correu aqui pra trás, mano. Ele deve ter corrido aqui pra trás, mano. Que tiro é esse? Pra matar? Que tiro foi ele? Eu não tô achando ele. Tem um cara aqui... Tem um cara de cabelo rosa aqui de panto, velho. Mano, só manda sair, velho. Aqui é normal. O que os caras atacaram em mim? Não, não. Ele, 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 ele sim. Nossa, matou na facada. Tomou a facada. Fazei na facada. Esse aqui que era o X9? Ele atirou em nós. Ele atirou em nós, o X9, que desgraçado. Ele é burro, eu achei que ele mata ali ainda. Não, ele atirou em mim, cara. Só que o... Ele morreu na faca, o faca. Mano, é o seguinte. Vem cá, meus companheiros de equipe. Mano, tá vindo muita gente aqui. Fala, cara. Mano, eu sem querer, a gente fazendo essa ronda na cidade de hoje, a gente passou o recado pra cada um, e eu acabei de passar o recado pra eles ali, que agora, a partir de hoje, quem manda na cidade é a tropa da Toki, entendeu? Calma aí, rapidinho, um segundo. A partir de hoje, sempre que a gente chegasse, eles iam ter que respeitar a gente. E os caras falaram, beleza, mano. Vamos fazer sim, vamos deixar... Vamos deixar um de... Uma grana pra gente vir receber de vez em quando, entendeu? Pede uma porcentagem lá e... E a gente recebe de vez em quando. Mas é que tá, será que aqui... Já não tem essa pessoa que recebe por eles, não? Tem não. Será que eles não têm que pagar porcentagem nenhuma pra ninguém? Tem não. Caralho, então a partir de hoje é pra nós. Tem sim, tem um cara correndo lá. Ele tava aqui, ele saiu correndo, enquanto que ele tava com esse ponto aqui e começou a tiroteir. Olha, de brasa. Lá não é bagulho amarelo lá. É alguém desse... Força, velho. Dessa amarelo. Não acaba nunca, velho. É o ex... Porra. É que chegou a stream deck dele hoje, ele nunca teve e aí tá achando massa. Tá querendo o que aí, filho? Calma aí, calma aí. Estão perdidos aí, mano? Aqui é colando de férias? Uma pergunta só, de onde vocês são? Oi? De onde vocês são? Não, eu só vim conversando. Trabalha onde? Trabalha onde, doidão? Não, eu sou empresário, meu rei. Eu sou empresário. Empresário de quê? Empresário de quê? Eu sou empresário, pô. Vendo umas pulseiras aí, tá ligado? Vendo pulseiras, tu trabalha pra você? Oi? Tu trabalha pra você? Sim, positivo. E ela? A partir de hoje, trabalha pra gente, viu? Opa, maravilha. É isso, daqui a pouco a gente conversa. O que você quer que eu faço? Toda vez que a gente vê, a gente vai cobrar a porcentagem das suas vendas. Senão, tu morre, tá ligado? É isso, dá a linha. Bora. Depois volta. Coitado, né? Ué, mas até de trabalhador, pessoa física... Não, não, é só pra dar um susto no cara. A gente não vai procurar esse cara. Pô, tem um cara morto ali. Morre ou não, chefe? É o que? Morre ou não, é o escondido? Nossa, sabe o que é polícia? Morreu. Você matou? O chefe falou pra matar. Capitão. Que Deus... Será? Matou o cara? Tá, mas qual que é a porcentagem que a gente vai pedir toda semana ou todo mês? Vamos lá negociar. Vamos lá. Você que sabe, capitão. O senhor que é capitão. É que eu queria seguir um plano de negócio. Já não tem um aí, não. Vamos lá. É o seguinte. A partir de hoje, a tropa da Tokia vai estar sempre passando. Não sei se vai ser semanalmente, mensalmente. Mas a gente vai passar. E sempre que a tropa da Tokia passar, primeiro, a gente vai ser os novos chefes. Vocês vão ter que falar com respeito, assim como a gente vai respeitar vocês. Mas a partir de hoje, a gente é um negócio. A gente faz trabalho junto. A gente é uma sociedade em que a gente vai fornecer umas paradas aí. Mas em troca, vocês vão estar pagando pra gente uma porcentagem todo mês. Essa porcentagem é de 20%. Quem que vai passar o recado pra cima? Qualquer um de nós aqui já passa. Pode deixar que a gente passa. Tá. E aí, vocês falam com a liderança de vocês. E aí, a gente passa de novo pra confirmar com eles. Só quando a gente vai passar. E caso eles não queiram também, a gente pode resolver da melhor forma possível, tá bom? Perfeito. É isso. Beleza. Bom trabalho. É um prazer fazer um negócio com vocês. Opa. Parece que o Samu chegou, viu? É isso. Vamos cobrar a porcentagem do Samu também. É isso. Ok, vamos nos... Vamos nos roxos lá, mano. Acho bom a gente sair daqui. Vai errar por cima. Por quê? Pega o veículo aí pra nós ir embora. É, vai fazer do modo T. Só isso que eu aviso. É o gato! Por quê? Só isso que eu aviso. Tá vindo muita gente pra cá? O desgraçado matou, hein? Está vendo? Matou, tá vendo polícia pra cá? Matou, matou desgraçado, velho. Ué? Matou, matou lá. Possivelmente. Possivelmente. Possivelmente? O carro da polícia não tava ali embaixo? Então, talvez na hora que eu fui... Explodiram chamar um cara. Mano, vocês explodiram todo mundo. Zaralharam tudo. Mas hoje foi o dia que a gente tomou a cidade pra nós, mano. Tomou. Os outros estão aqui também? Aqui, ó. Isso aqui é tudo polícia. É? É mesmo? Sabe bem o Matouê. O Matouê tem outra visão. É, blip zoom, né? Blip zoom, né? Sim.